Eu acho que o presidente como um todo fez uma boa gestão, mas com pecados capitais. Perder um título do Campeonato Gaúcho para o Novo Hamburgo é o primeiro deles. Depois, perder uma Copa do Brasil contra o Atlético Paraná em segundo jogo no Beira Rio, precisando ganhar o jogo por um ou dois gols de diferença, ou para levar para a pênalti, ou para ganhar de forma direta, é outro. E eu acho que administrou mal a questão do Eduardo Cudê, do Alessandro Barcelos. Eu acho que de setembro para cá foi uma gestão muito melancólica. Mas eu tenho que lembrar que no começo do ano, eu acho que a montagem do grupo de jogadores que o Baldasso chega a anunciar publicamente, que é um grupo mais qualificado que o do Grêmio, contratando jogadores interessantes, trazendo já no ano passado o Paolo Guerreiro, trazendo o Bosquilha, o Sarávia. Então, a Sinal fez algumas opções interessantes, promoveu jovens, ganhou uma taça São Paulo. Eu acho que de setembro para cá, realmente tem uma escorregada aí de gestão. Ficou turbulenta e parece que o presidente Medeiros perdeu o encantamento, perdeu o brilho para dar sequência e fazer um final de gestão melhor. Fala, JB. Olha, o presidente Marcelo Medeiros, ele faz uma gestão que, para mim, ela... Eu acho que... Ele passa na média, tá? Porque ele reorganiza muitas coisas no internacional. Mas, respeitosamente, presidente, eu gostaria de discordar do senhor quando o senhor fala que só faltou o título para a sua gestão. Eu sei que eu sou chato com esse assunto, mas aí se eu critiquei o Grêmio, do fato dos erros do futebol, da condução do processo do time, o Grêmio, como gestão, é um negócio estupendo. O Grêmio vai dar superávit em ano de pandemia. O Grêmio paga contas, o Grêmio está construindo um CT, o Grêmio constrói um CT com dinheiro próprio, colocando grana, investindo na sua base, fazendo uma estrutura maravilhosa. Tem a compra da arena que está evoluindo, a gente vai falar na sequência. O Grêmio, como gestão... Há 20 anos, toda vez está evoluindo a compra da arena. Tá, tudo bem, Mereguete, não entra nesse fato aqui. Tu sabe que está? Não, mas... Tá, mas posso falar? O Grêmio, como gestão, como gestão de clube, é irretocável. Como futebol, tem muita coisa para dar uma organizada, tanto que se não passar para a final da Copa do Brasil, o ano vai ser quase que perdido, só para disputar o G4, como disse o vice-presidente Cláudio Oderich. Já o presidente Marcelo Medeiros conseguiu reorganizar de um, ele tem razão, resgatou-se o orgulho de ser colorado, de brigar por títulos, de estar na disputa, de não estar mais na Série B, tudo certo. Mas eu não seria tão simplista de dizer, só faltou o título. Não, presidente, respeitosamente não acho que só faltou o título. Acho que faltou o título, que seria importante, mas também não gastar tanto quanto gastou. Ele não ganhou nenhum campeonato gaúcho. É que teve muito gasto no futebol. Se ele ganha dois títulos gaúchos em quatro anos e ganha a Copa do Brasil, ele seria colocado como um dos melhores presidências, porque tem uma missão que ele cumpriu, que ele falou ontem. Ele entrega o clube melhor do que ele pegou. Ele pegou um Inter na segunda divisão e investigado pelo Ministério Público. Ele entrega o clube melhor do que ele pegou. Agora, eu acho que sim que faltaram títulos. Não é um título. Eu acho que faltaram títulos. E faltava... A janela, eu concordo com o MNH, a janela desse ano foi muito boa, assim, tu olhar as contratações, só que ele teve o azar aí. Guerreiro, Sarabi e Bosquilha, três lesões de ligamento ficarem fora da temporada. Só que as outras, tu tem contratações pontuais, né? O Guerreiro foi uma boa contratação em anos anteriores, tu vai dizer um outro... É, o Quest, só que aí, tu olha o resto, é muito gasto. O Dudu e o Nathanael, que são caríssimos, estão aí, o relento, há mil anos... O Dudu não consigo criticar, porque assim, era um cara que surgiu bem no Figueirense, era novo, o Nathanael não tem justificativa, o Trelles não tem justificativa, quatro, mas o Trelles não tem justificativa, o Dudu não tem justificativa, isso eu concordo. Só que assim, nas finanças, o Inter vai mal. E não adianta o Baldassi falar, eu vou insistir aqui nesse assunto. O Inter gasta 30 milhões de reais por ano para alongar a dívida com os bancos. Não aumentou a folha na Série B, não consigo ganhar a Série B. Aumentou, mas ganhar a Série B não faz diferença. Ganhar título de gauchão não faz diferença. Não, mas a questão não é de gente ganhar, não. É que não conseguiu competir para o segundo. O Grêmio é campeão gaúcho e tu está aqui descendo a lenha no Grêmio dia 5 de ano. E aí, é campeão gaúcho, é melhor ganhar o gauchão do que perder. É melhor nem disputar o gauchão. O Grêmio não é campeão gaúcho, o Grêmio é tricampeão gaúcho. Não serve para nada, Belaquete, bota os títulos, pega as tuas taças e bebe vinho nas taças do gauchão, porque não serve para porcaria nenhuma. O negócio, para mim, era, o presidente, na minha visão, se ele não tivesse ganho, mas tivesse feito o que fez o presidente Romildo brilhantemente, de organizar a casa... Ganhou! Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores da América! Mas, se ele não tivesse ganhado, pelo menos reconheceriam esse ponto. E o presidente Medeiros nem conseguiu ganhar e aumentou a dívida. A dívida do Inter aumentou. Não, assim, eu preciso colocar aqui, ponto A, porque senão se comete uma injustiça com o Marcelo Medeiros. O Internacional foi... O presidente Marcelo Medeiros pegou o Inter, que no primeiro ano não tinha como tu ter um déficit menor do que 60 milhões de reais. A coisa era triste e o presidente teve que dar... Com folha, 4 milhões em folha de pagamento de jogadores que não seriam utilizados. Tinha Paulão, Hernando, Ander Show, Fernando, Bob, Seiras, ninguém interessava. Tu não tinha contrato longo naquelas irresponsabilidades que foram cometidas lá atrás. Quando encerra 2019, JB, esse fato tu não pode negar. Porque quando tu tem uma dívida grande, o Inter tem uma dívida grande, a primeira coisa que tu tem que fazer é equilibrar o teu gasto com a tua receita. O Inter encerra 2019 com 400 e poucos milhões de receita. A maior receita da história do clube. E o Inter não... E o Inter gasta a mesma coisa. Para falar a verdade, o déficit foi de 3 milhões de reais. Ou seja, o Inter conseguiu equiparar... Isso é um mérito, JB. Isso é um mérito que foi derrubado pela pandemia. Isso não pode ser tirado do contexto. O Inter não vende um jogador a 30 milhões de euros por ano, JB. O Grêmio vende. E outra aspecto, JB. O presidente Bolsonaro é campeão da América, da Copa do Brasil. Está lutando mais uma final de Copa do Brasil e tu acabou de descer a lenha na gestão dele. Ah, não, mas aí tu tá assim... Não, eu tô criticando só o futebol. Mas vem cá, o Grêmio é clube de quê? De golfe? Não, mas faz diferença, Mereguete. Faz diferença. Claro que faz diferença. Vai pra você ganhar. O presidente Bolsonaro ganha. Não, e só pra pontuar. Eu tô tentando, inclusive, já disse, uma das metas que eu tenho pra 2021 é ser mais calmo no falar, porque às vezes tu te empolga neste programa. Quando tu vê Baldassos, por exemplo, o Baldassos falando, Paulão e o Hernando. Paulão e o Hernando foram contratados pelo presidente Marcelo Medeiros, que eu acho que fez uma boa gestão no departamento de futebol, que foi o presidente... Não, não, Paulão não. Paulão já tava antes. Não, Paulão e o Hernando. Paulão e o Hernando contratados pelo Medeiros quando era vice de futebol. Não, mas o problema não é contratar o Paulão e o Hernando, JB. O problema é o Paulão e o Hernando não daram certo no Inter e o Vitório Pífero renovar por três anos. Não, não, o Paulão era o capitão do Inter. O presidente Marcelo Medeiros recebeu o Paulão e o Hernando com um contrato de três anos, cara. Não, tudo bem, mas é que o Medeiros assinou o contrato de três anos com eles e o presidente Vitório Pífero foi lá e renovou por mais três. Mas, cara, não é essa discussão necessariamente que eu quero entrar. Eu só quero mostrar o seguinte. O presidente, o senhor tá marcado na história do Esporte Clube Internacional porque tirou da Série B. E eu concordo plenamente. Era difícil, a missão era complicada. O senhor resgatou, se interrita que fica na rede social dizendo não resgatou a autoestima. Claro que resgatou, pelo amor de Deus. O Inter foi pra final, chegou a liderança do Brasileirão. O Odair, melhor técnico e pouco falado nesse estado aqui, melhor técnico do Inter nos últimos 30 anos, conseguiu fazer um time jogar com peças e com dificuldades. Tudo certo. Mas, na minha modesta visão, que não é tão modesta assim porque eu sou mascarado, não faltou só o título. Faltou um pouco mais de organização nas finanças do Internacional.